Uma fiscalização concomitante, ao mesmo tempo em que há essa utilização, que haja formas de fiscalizar se ela está sendo bem utilizada. É o nosso assunto agora com a procuradora do trabalho, Áurea Madruga. Aliás, ela é coordenadora também do Centro de Apoio Operacional de Defesa do Meio Ambiente e Ministério Público, além de presidente desse fórum. Áurea, bom dia. Bom dia, Cíntia. Eu sou promotora de justiça do Ministério Público do Piauí. Sou coordenadora do Centro de Apoio e Defesa do Meio Ambiente e nessa cidade, o Piauí era um dos últimos estados a não ter o fórum estadual de combate ao mau uso dos agrotóxicos. Então, tivemos contato com o Ministério Público do Trabalho, o procurador do trabalho, doutor Carlos Henrique, é o vice-coordenador do fórum. Eu estou como coordenadora desse bienio, que ele foi instalado antes de ontem, lá no Ministério Público, na Zona Leste, ali na sede, contando com a participação de 27 entidades. E ontem participamos aqui em Uruçuí da primeira reunião do fórum, onde tivemos um ciclo de palestras com a presença da doutora Tatiana Chaves, que trouxe uma palestra sobre a repercussão do agrotóxico na saúde. É uma nossa trazendo os crimes ambientais previstos na nova lei de agrotóxico, que foi uma lei que foi aprovada agora, 27 de dezembro, revogando a lei anterior, que já tinha 30 décadas, 3 décadas, perdão, em vigor, e também uma palestra do coordenador da ADAP, do engenheiro, doutor Olavo, trazendo a questão da fiscalização da ADAP na questão das embalagens de agrotóxico na venda desse comércio. Promotora, só um instantinho, desculpa te interromper, é que eu queria que a gente avançasse um pouquinho. Você tem algum tipo de avaliação sobre o uso de agrotóxico aí na região dos Serrados? A gente sabe que aí estão concentrados os negócios, toda aquela agricultura mais mecanizada, uma agricultura profissional, digamos assim, como parte do que se convenciona chamar de agronegócio. E eu queria saber se você já tem algum tipo de estudo, avaliação, que possa analisar como esses produtos são utilizados aí. Exatamente, esse é um dos objetivos do fórum, justamente a concatenização das informações, porque quando buscamos os órgãos, todos nos seus, visitamos todas as 27 instituições, e todas elas tinham ação, ou estudos desses dados, mas nada tão objetivo, e principalmente não havia uma articulação dessas informações, um conhecimento geral. Então, por isso, a necessidade mais ainda permanente da criação do fórum piauiense. E nesse intuito, por isso que viemos inicialmente nessa reunião, foi tido para ser logo em Urussuí, justamente considerando a região local. Mas isso não quer dizer que só temos agrotóxicos aqui nessa região. Nós temos também, visitamos pela manhã, por exemplo, o IPEV, que é o Centro de Abastecimento e Recolhimento das Embalagens, das embalagens usadas, dos agrotóxicos, e aqui há uma grande concentração, um grande percentual é entregue, o Brasil é destaque mundial nisso, quase 98%, 96% das embalagens no Brasil são recolhidas, ela é uma referência mundial, mas esses 6% ou 4% que falta, fica no pequeno agricultor que não consegue fazer o seu recolhimento. Então, é também um dever nosso trabalhar para esse sentido. E, nesse sentido, vamos buscar ter informações pontuais por regiões dentro do Estado do Piauí. Foi isso que já foi tratado na nossa primeira reunião, essa busca de informações, o quanto também, por regiões, o quanto de embalagens são retiradas, para não ter o perigo da sua reutilização, que isso traz um sério dano à saúde humana. Há alguns anos foi feita uma denúncia desse uso irregular, desse descarte, supostamente desse descarte irregular de agrotóxico. Eu acho que, na época, eu trouxe um entrevistado aqui, que era representante dos pequenos agricultores, e eles alegavam que até as embalagens dos agrotóxicos eram reutilizadas, e isso não é permitido, porque a gente sabe que há uma grande possibilidade de contaminação através dessas embalagens. Não se pode reutilizar uma embalagem de agrotóxico. Vocês têm, no Ministério Público do Trabalho, algum tipo de levantamento que vocês fizeram, ou fiscalização que fizeram, especificamente sobre o descarte? Especificamente, o que nós vamos procurar é justamente saber as informações, junto a Cefaz, especialmente, porque ela faz o controle do que é trazido, do que é trazido de comércio de embalagens aqui no estado do Piauí. E os centros de recolhimento têm as informações do que é retirado. Então, é necessário checar essas informações, fazer esse cruzamento, e ver o que ainda ficou de resto dessas embalagens para ser feito um monitoramento junto ao comércio local. Por exemplo, na palestra de ontem, a DAP mostrou situações do norte do estado, não só no sul, mas no norte do estado, de fiscalização de fracionamento de embalagens, fracionamento de venda de agrotóxico, que não é permitido por lei, e com uma série de irregularidades nessa situação e do reaproveitamento das suas embalagens. Então, essas informações trazidas ontem e já provoca uma atuação também na seara do Ministério Público, uma vez que pode ser visto também a questão do crime ambiental, a atuação da DAP na responsabilidade administrativa, e o dano ambiental como um todo, especialmente nos agrotóxicos, ele está inserido na tripla responsabilidade. A responsabilidade civil, a administrativa, que cabe aos órgãos de fiscalização, com a sua atuação do poder de polícia, e na área criminal ao Ministério Público. Então, a importância se mostra ainda mais do fórum justamente essas informações para as providências a serem tomadas, o conhecimento do que está ocorrendo, e assim a gente tem uma tutela mais concreta na questão da saúde do trabalhador, do consumidor, e como um todo do meio ambiente. Está certo. Muito obrigada, Áurea. A gente conversou aqui com a promotora de justiça, Áurea Madruga, sobre esse fórum. O Piauí era o único estado que ainda não tinha instituído esse fórum para o acompanhamento, fiscalização e controle de uso de agrotóxicos, não é, Áurea? É um avanço. Isso, é um dos últimos. É um avanço, e assim, o que percebemos, as instituições todas atenderam bem ao chamado de estar compondo o fórum, temos a Fiocruz presente, temos uma série de instituições ali, o Ibama. Então, todos que têm atividade relacionada a esse tema e com certeza terá ações positivas para o nosso meio ambiente e para a sociedade como um todo. Muito obrigada. Bom dia. Muito obrigada. Seguindo com notícias da boa, olha, a gente vem com a notícia internacional agora. O Papa Francisco está com gripe. Ele tem passado por exames, exames de rotina em Roma e até o Papa, né? Até o Papa não escapou de uma doença.